Na Mira do Cleiton. Apoio, ótica e relojoaria Dara. Na vinte e oito de outubro centro. Telefone três dois quatro um vinte e nove setenta e um. Polivete, clínica, cirurgias e pet shop. Fone três dois quatro um trinta e quatro quarenta, plantão nove 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 oito nove trinta e dois meia três. Rede de supermercado top um, top dois e top três. Estamos aqui no estádio municipal de Mirasol do Oeste. Hoje, né? Já fez trinta dias que o novo eh gerente de esporte assumiu a coordenadoria de esporte no município de Mirasol do Oeste. Luiz Mendes, é com ele que vamos conversar agora, como andam os trabalhos, limpezas e também o planejamento para dois mil e vinte um em jogos. Sabemos que temos o convite, números aumentando, como fica esse trabalho do coordenador de esporte. Tudo isso vamos saber agora com o coordenador de esporte Luiz Mendes. Bom dia Cleiton, bom dia eh aos acompanhantes aí do do canal do Cleiton. Bom, anda com as perspectivas assim como a sociedade. Espera muito de uma gestão que começou agora e estamos trabalhando dentro das condições que pegamos e dentro das condições que temos para trabalhar. Luiz, a grande pergunta dos tortistas hoje em Mirasol do Oeste é sobre o seu site ao lado da feira. Como fazer ali a cerca? Como anda essa situação você que assumiu já com esse problema? O campo da feira tem sido foco nos últimos tempos aí, né? O campo da feira é promessa de campanha do Hector, está no plano de governo do Hector a construção de um campo de grama sintética. Enquanto isso, se isso é na gestão, não quer dizer que seja esse ano, né? Porque tem a LOA, que é a lei orçamentária anual e temos que respeitar isso. O campo de grama sintética não está na LOA, porque a LOA já vem lá da gestão passada do prefeito, do ex-prefeito Euclides. E se vai acontecer o campo de grama sintética, que seja o ano que vem ou no outro, então eu vejo em vão fazer investimento em gramado, ali no local do campo da feira. O que é que foi decidido sobre o campo do dissociante aqui da feira? Vamos dar uma reformada no gramado, já começamos a fazer isso, certo? No alambrado em volta ali, porque depois quando vem o grama sintética, a gente não tem que ter o retrabalho, a perder o trabalho de gramado que já foi feito. Enquanto isso, a gente vai aproveitando agora o período das chuvas, né? Na medida em que podemos, nas condições que temos também para trabalhar no departamento de esporte, a gente vai fazendo ali a replantar o gramado para aproveitar a chuva e é esse plano que a gente tem sobre o campo dissociante aqui no centro, próximo aqui do departamento, no campo da feira. Luiz, também vamos falar que ginásio de esporte, sabemos que está deteriorado, faltando uma pintura, uma reforma, o que que você tem levantado nessa situação para fazer uma reforma no ginásio de esporte? Já começamos a organizar o sistema hidráulico que estava danificado, né? Que estava bem em crítico o sistema hidráulico da, da, lá do ginásio de esporte britinho na coab. Já começamos, já estamos lá com o material comprado, já foi até colocado no ginásio, cimento, para fazer a calçada terminar, fazer a calçada na frente, o, as partes da caixa d'água lá dentro já, o pessoal já está trabalhando, só que nós estamos administrando o pessoal, épocas igual o dia que nem hoje, e hoje está de sol, estamos trabalhando nos gramados, na hora que começa a chover, a gente remaneja o pessoal, para ir trabalhar no ginásio, para dar sequência no trabalho. As condições que temos para recuperar o ginásio são grandes, porque uma grande parte já está feita, é só questão mesmo de organizar o sistema hidráulico, organizar uma pintura e terminar com a calçada na frente, e se Deus quiser, logo, logo isso vai acontecer. Só peço um pouco de paciência para o pessoal aí, porque também respeitando o decreto, não está tendo jogos, até os horários, os horários do pessoal que tem no ginásio, está bloqueado, né, devido ao decreto, da pandemia, e enquanto isso a gente vai ganhando tempo aqui, para quando voltar, estar aí pronto para receber o pessoal. O pessoal já está comparecendo aqui no departamento, já fiz o comunicado para todas as equipes, tivemos um levantamento nas equipes que jogam no ginásio, está comparecendo no departamento, para a atualização da agenda, para quando voltar, se Deus quiser, vai voltar logo, a gente possa entregar um ginásio digno, com os vestiários, tudo pronto, tudo certinho, com os banheiros funcionando, com o bebedor também, enquanto isso a gente vai ganhando tempo, é isso que, dessa situação que está o ginásio hoje, estamos trabalhando para melhoria. Luiz, a última pergunta e a pergunta que todos os partidos já querem fazer, você, programação de eventos, futebol, Copa Mirassol, futebol social, campeonato de futsal, como está o planejamento, o que você tem a dizer para os esportistas nesse momento? Vamos torcer para o Covid deixar nós trabalhar, né? Enquanto isso, estamos aqui no departamento, que já estamos fazendo levantamento nos calendários, né, tanto da cultura, quanto também no calendário esportivo, e a gente vai se organizando, questão de documento, questão de, até de materiais, de acessórios que precisa para organização desses eventos, e se Deus quiser, assim que o Covid maneirar aí, o pessoal poder voltar às suas atividades normais, com certeza, vamos fazer de tudo aqui do departamento, para que a gente possa voltar junto e já começar a realização do evento. Por enquanto, não depende do prefeito Héctor, não depende do departamento municipal de cultura, esporte e lazer, depende dos números do Covid, depende do decreto. Estamos aí, junto com vocês, deportistas de Mirassol, pessoal da cultura, estejam junto com a gente, quero a compreensão de vocês, estamos trabalhando.